Olá pessoal, tudo bem? Deus esteja pensando a vida de vocês aí assim como a minha, do Léo e de todos nós. Hoje é dia 21 de 1 de 2018, domingão, se findando aí o domingão, o sol está indo embora, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma semana que se findou e essa que se inicia. BR 050 vai sendo a localidade do estado do Goiás, na minha canteira nem está a cidade de Catalão e eu vou que me vou em busca aí do São Paulo. Vamos ver aí se no decorrer do vídeo dá certo de eu encontrar a dona Sônia aí, na minha, vindo no sentido contrário meu aí. Dona Sônia, ela foi minha companheira de trabalho no tempo da empresa e agora ela está sendo a minha companheira de trabalho aqui na empresa atual que eu estou. Então, é só uma coisa aí de estar muito feliz, né, porque a amiga, né, mais companheira de trabalho, ela foi minha amiga e continua sendo e eu fico muito contente com isso. Quando eu entrei naquela empresa, eles pediram para que eu fizesse uma viagem com uma motorista, para eu ter certeza de que era o que eu queria. Acho que até porque eles não acreditavam muito que eu queria deixar a minha antiga profissão para me tornar caminhoneira. E quem me acolheu na sua casinha de lata e me recebeu durante 14 dias foi a dona Sônia. Então, eu sou muito grata a ela porque, querendo ou não, eu invadiei o espaço dela por 14 dias, eu tirei a privacidade dela por 14 dias e... E ela foi uma das pessoas que deu o aval, né, que chegou para o senhor responsável e falou, não, ela é apta a trabalhar com caminhão, sim. Então, eu tenho uma gratidão imensa por ela. E aí, no ano passado, ela acabou se desligando, né, da antiga empresa. Ela acabou se desligando da antiga empresa aí por outros motivos, né. Aí ela acabou adoecendo, ela teve que cuidar do pai. E quando foi em novembro, ela me ligou, perguntou, né, se é aqui que é a vaga. Porque ela foi... Tá aí a dona Sônia aí, ó. Dona Sônia aí, no tanque, vindo aí no meu encontro. Aí ela... Ela se desligou, foi trabalhar com Deus aí, dona Sônia. Ela se desligou, foi trabalhar no... Foi cuidar do pai, aí... Depois ela foi para o nove eixo. Ficou uns meses aí, uns cinco meses lá para cima, para o lado do Maranhão aí, puxando no nove eixo. E... Por não fazer a rota de casa, acabou saindo e... E aí ela me ligou, perguntando se é aqui na empresa que eu estou no Tia Vaga. Eu falei que o meu chefe acabou dando certo aí, agora, no começo do ano, Dela entrar aí conosco. E eu fiquei muito, muito, muito contente com isso. E... Ela já é, né, ela é uma senhora já, e... Então, aqui no tanque facilita muito, né, pela praticidade. Não tem que abrir lona, não tem que baixar a tampa. E a de se convir que ela já tem aí 18 anos de profissão e... E você, né, então já... Já puxou muita lona, já baixou muita grade. E já trabalhou muito nessa vida. Então, aqui já é mais tranquilo, mais sossegado para ela. E eu, mano, muito, muito contente, porque eu sei que tudo que a gente faz... Né, Deus retribui, mas se acaso... Se acaso acontece da gente poder aí dar uma forcinha e retribuir aí, a gente se sente realizado, né, com isso que aconteceu. Então, pessoal, é isso aí. Né, ótimo domingo para todo mundo. Prazer gigante aí em... Se cruzar aí com a Dona Sônia para... Né, bater luz, bater seta aí. Lá para o Zineiro, que eu fiz aí. E uma satisfação imensa em estar podendo contar isso para vocês. Vem que a gente não assiste. BR 050, que vai ser na localidade. E vamos que vamos aí em busca de São Paulo. Com Deus e os anjos, agradecendo a Deus aí por... Uma nova semana que se inicia, que Ele esteve aí abençoando a semana de vocês. Assim como a minha, né, do meu filho e todos... Todos, todos os nossos aí. E beijão, beijo no coração. E tudo de bom.